Cadê Fly? Fly caiu no cartucho, viu? Rapaz, a Rondesp Atlântico tá trabalhando, viu? Meu amigo, parabéns a essa tropa da Rondesp Atlântico, viu? Essa turma tá em cima de tudo. Olha, o confronto aconteceu na rua, Fly invadiu o apartamento e Fly tava com esse brinquedinho aí. E a matéria completa, James? Fly tava com esse brinquedinho. Rapaz, Fly... Você sabe quem é Fly? Quem era Fly? Era o bandido que tava atacando Vila Verde, tava metendo bala no Alphaville 2. Acompanhe agora com exclusividade. A gente tá com a polícia, porque a tropa, a tropa, ela escolheu esse programa aqui, ela escolheu essa casa como a número um pra acompanhar as operações policiais. Não adianta ligar pra A, ligar pra B, ligar pra político, não adianta, não adianta. Vem comigo agora, que eu tô nessa missão, a polícia foi pra cima e a polícia pegou Fly. Olha, um dos homens mais procurados pela polícia na localidade Vila Verde. Fazia parte do BDM. Tava escondido aqui, ó, no terceiro andar desse conjunto residencial. Nós estamos acompanhando toda a movimentação, foi uma intensa troca de tiros com a Rondesp Atlântico. Começou aqui na parte de fora, ele foi abordado aqui, correu, tentou fugir atirando, meteu bala na equipe, mas foi baleado, socorrido para o hospital Eladio Lacerre e não resistiu aos ferimentos. A gente tá acompanhando aqui toda a movimentação, departamento de homicídios, a polícia militar Rondesp Atlântico, departamento de polícia técnica realizando a perícia. Olha, o bandido conhecido como Fly, um dos homens mais procurados pela polícia porque ele tava ordenando ataques na localidade Vila Verde. Nós temos imagens aí de Fly, inclusive a arma que tava com ele, uma pistola Canique, calibre 9mm. Esse homem ordenou vários ataques na Vila Verde, estrada velha do aeroporto. Segundo informações, era puxador de bonde, ou seja, puxava aqueles grupos de homens armados e metia bala nos rivais na localidade Vila Verde. Tudo aconteceu aqui, nesse conjunto residencial, na Fazenda Grande 2. E a gente tá acompanhando toda a movimentação. Ele tava escondido aqui. A polícia militar ainda faz buscas, junto com equipes aqui do departamento de homicídios, realizando toda a perícia. A gente tá acompanhando aqui os detalhes. Cabeça cara do BDM, da localidade Vila Verde, e agora tá sentado no colo do capeta. 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 Obrigado.